Difícil entender, ou até mesmo explicar os desejos de Deus. Ele nos supriria de uma primeira limpa e mexe nosso coração de alegria quando nos presenteia com momentos como o de hoje. Exatamente assim ficaria em Albertson sempre o respeito da decisão que toma de construir uma nova família. Sabem que tudo nasceu no coração de Deus. Ele fez com que se encontrassem e se amassem como nunca antes. O amor é lindo quando encontra corações esforços, acolhendo e viver intensamente. Assim é para Karina Galeggson, o amor chegou para eles e hoje compartilha com amigos e familiares o presente de Deus para seus corações. Amém. 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 Eu me peguei Com o returned that I will. Because I will. He bale is... Therefore, a гоêtre around and as I love you.. It is! I have always answered that way. Click the button at the end to something beautiful For you I bleed myself dry For you I bleed myself dry It's true Look how they shine for you 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 Transcrição e Legendas por Query